E olha, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara, prendeu um homem de 21 anos. O que ele estava fazendo? Ele foi pego no flagra. Ele estava desenterrando aproximadamente 11 mil quilos de maconha no quintal de uma casa em que funcionava uma boca de fumo fechada, ia duas vezes pela Polícia Civil. O delegado Felipe Rossetto tem as informações, falou com a nossa equipe, põe na tela do Pulsira. Vamos lá. Bom dia, a gente estava aqui para falar sobre mais uma apreensão de drogas da Polícia Civil, especificamente aqui na Delegacia de Polícia de Água Clara, a equipe do CIG realizando diversos trabalhos, fechando várias bocas de fumo. E nesse caso especificamente ele chama a atenção porque é uma boca de fumo que a gente fechou no começo do ano. A gente prendeu um homem que trabalhava para um outro, que era o proprietário da boca de fumo, que a gente já havia prendido pela participação num furto, numa loja da Clara. Enquanto essa pessoa, que era o proprietário da... suposto proprietário da boca de fumo, estava preso, um outro indivíduo administrou essa boca de fumo para ele e foi preso no começo do ano. Assim que o proprietário suposto, proprietário da boca de fumo, foi posto em liberdade pelo crime de furto, ele voltou, supostamente, a administrar essa boca de fumo e a equipe do CIG logrou isso, novamente empreendê-lo, dessa vez pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão dele e a divulgação dessas operações, dessas ações policiais nas mídias, a população, que tem bastante confiança na gente, no nosso trabalho, começou a nos enviar informações que naquele local, que a gente já teria fechado duas vezes, a gente teria fechado uma boca de fumo duas vezes, haveria mais entorpecentes. Diante dessa informação, a equipe começou a realizar trabalho de inteligência e montou uma operação para fazer um monitoramento local. Enquanto estava sendo realizado esse monitoramento, um indivíduo chegou no local com uma motocicleta e com uma pá. A equipe observou que ele foi até o fundo dessa residência e começou a cavar. Em razão disso, ele foi abordado e com a abordagem ele já confessou que estava ali para desenterrar o entorpecente, que ele teria enterrado juntamente com a pessoa que a gente já havia prendido anteriormente e, como ele ficou sabendo da prisão, ele estava ali para desenterrar e para vender ele próprio o entorpecente. Ele foi preso e flagrante pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da Justiça para responder. A gente representou pela prisão preventiva e a gente vai aguardar o desfecho das investigações, inclusive a participação da outra pessoa que já está presa. O que a gente vai aguardar o desfecho das investigações? E aí Amém.